Música Formado por quatro músicos, Jorge Viviane, Otávio Quartier, Léo Brasileiro e Flávio Danza, o quarteto Arassá de Chorinho fez bonito neste fim de semana na Praça José Afonso Junqueira. O espaço ficou muito mais atrativo para turistas e poços caldenses. Música A apresentação faz parte do projeto cultural Desvairado Choro no Parque, patrocinado pelo Grupo DME. A proposta é trazer, aproximar o choro das pessoas, né? E é o ar livre num lugar lindo desse, né? Que é patrimônio, né? Choro é patrimônio nacional, né? E aqui é patrimônio cultural de poços caldas. Nada melhor do que uma bela paisagem, cafezinho e música de qualidade. Em poucos minutos de som, a praça já foi se enchendo de pessoas. Maravilhoso. Excelente. Muito bom, gente. Muito alegre, um ambiente legal, gostoso. É um evento cultural, né? Então é muito interessante para a cidade, para os turistas. O povo está presente, os artistas são muito bons e tudo grátis. Maravilha. Música 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 Música